Olha, desde ontem a gente estava acompanhando esse caso do pediatra suspeito de estuprar essa menina de 9 anos. Durante essa consulta, a menina teria sofrido este abuso dentro do consultório. Aí, veja só, a repórter Jaceline Marques conseguiu de forma exclusiva conversar com uma sobrinha deste suspeito. Hoje uma mulher já, mas que disse que também foi vítima dos abusos do tio no passado. Quando tinha 9 anos. Veja o impressionante depoimento desta mulher que resolveu quebrar o silêncio com exclusividade ao sistema Correio. Pode soltar. O meu caso aconteceu há muitos anos. O meu caso aconteceu em 1991, na casa de praia. A gente frequentava a casa dele. A gente veraneava lá, passava os verões lá, até porque a gente morava em Natal. E num desses dias, ele me acordou. Eu dormia no quarto da filha dele, estava eu, ela e uma outra prima minha. Ele ficou brincando comigo, dizendo que eu tinha acordado de madrugada com saudade dos meus pais, que eu tinha ido no quarto dele, da esposa, da minha tia. E eu fiquei sem entender, porque eu não sou de acordado de madrugada, não me lembrava de ter acordado de madrugada. Minha prima também não lembrou que houve esse movimento à noite. Aí quando foi mais tarde, que todo mundo desceu, a casa era de primeiro andar, ele me chamou no quarto dele. E foi quando ele tirou, abaixou a calça e pediu pra eu colocar as mãos nos órgãos dele, nos órgãos genitais dele. Depois ele pediu pra eu abaixar a minha e ele botou a mão nos meus órgãos sexuais e pediu segredo. Com quantos anos você teve coragem de contar, de contar que o seu próprio tio acabou fazendo isso com você? Eu contei dois anos depois. Eu contei em 93. A gente já morava aqui em João Pessoa. E eu contei porque eu estava com essa prima, que dormiu comigo lá no quarto. Estava com outro primo meu, um sobrinho da minha mãe, por parte da minha mãe, e uma amiga vizinha que morava. E a gente estava todo mundo conversando e eu não me lembro o motivo, mas tocou nesse assunto de abuso sexual em criança. Não sei se tinha tido alguma matéria, não sei se estava tendo alguma campanha, não me lembro o fato. Mas o fato é que eu contei a eles o que estava acontecendo. A minha prima já sabia, a que tinha dormido comigo, porque eu disse a ela, se tido lhe chamar para o quarto dele, não vá. Essa minha amiga, que era mais velha, disse assim, Gabi, ou você vai na sua mãe agora e conta, ou quem vai contar sou eu. Ela era minha vizinha. E aí eu fui e entramos eu, meu primo e minha prima no quarto. E aí quando eu comecei a falar com a manhinha, o pai não estava em casa, minha mãe pediu para os meus filhos se retirarem. E aí foi toda uma conversa muito longa, muito longa. E a manhinha teve uma hora que ela disse assim, minha filha, você tem certeza que você está falando? Porque você sabe que vai ter um rompimento na família. Aí nessa hora, minha irmã estava escutando por trás da porta o que estava acontecendo e abriu a porta. Aí quando ela abriu a porta, a manhinha pediu para ela não entrar, que estava tendo uma conversa séria comigo. Aí, não manhinha, mas eu sei do que se trata. Você prestando atenção no ponto de corte da nossa edição? Ela contava à mãe, narrava para a mãe o que tinha acontecido, o abuso que tinha sofrido há dois anos. A mãe conversando com ela, disse, minha filha, você está ciente do que vai acontecer a partir de agora, a bomba que vai cair na nossa família. Ela disse, sim, mamãe, estou dois anos depois do abuso, certo? A irmãzinha dela escutava a conversa atrás da porta e abre a porta. A mãe diz assim, minha filha, fique lá fora que eu estou tendo uma conversa séria com sua irmã. Ela diz assim, eu sei do que se trata. Sabe por que a irmã falou para a mãe que sabia do que se tratava? A irmã, adivinha, a outra criança também era vítima de abuso sexual. Então a gente pode estar diante de um predador sexual, de um abusador, de um estuprador, quanto mais. De um homem desenfreado, que somente aos 80 anos, aos 80 anos, isto vem à tona. Óbvio que ele tem todo o direito ao contraditório. Agora as provas que estão sendo juntadas são fortes demais. Como também é muito forte o segundo trecho do depoimento dessa mulher que rompe o silêncio. Pode soltar. Minha irmã estava escutando por trás da porta o que estava acontecendo e abriu a porta. Aí quando ela abriu a porta, a minha filha pediu para ela não entrar, que estava tendo uma conversa séria comigo. Aí, não manhã, mas eu sei do que se trata, porque também aconteceu comigo. Com ela, ele tentou até os 11 anos. E quando meu pai chegou, a manhã disse, Gabi, repita tudo para o seu pai. Aí eu repeti. Meu pai não disse uma palavra, ele simplesmente saiu. E a gente ficou sem saber, acho que a manhã ligou para os outros irmãos, para os cunhados. E depois meu pai retorna, porque ele tinha ido procurar o pedófilo para matá-lo, mas ele estava viajando. Por mais que todo mundo me diga que não, mas eu me sinto muito culpada. Por quê? Por não ter feito a denúncia antes, né? Porque eu não podia fazer em 93, porque eu era criança. Teriam que ter feito por mim. Mas eu me tornei uma adulta. E sem saber, essa denúncia tem um tempo para ser feita. E aí quando eu fui denunciar já era tarde, porque quando eu fui denunciar eu já estava com 41 anos. Eu acho que eu tenho que agradecer aos pais dessa menina, que foi abusada agora, por eles terem tido a coragem de ter feito a denúncia. Porque é através deles que eu estou aqui. Vou dizer três coisas bem rapidinho. A primeira. Com que intuito uma mulher sai lá do passado com uma história dessa e conta a mesma história de abuso narrada por uma menina agora com 9 anos hoje, em 2024? É muita coincidência, né? Não é muita coincidência? Segundo, o que essa menina fez, o que essa mãe fez, trazendo o caso à tona, vai desencadear como se fosse uma linha de crochê que você puxa e vai desatando um cadenó, desmanchando um novelo? É exatamente isso que está acontecendo. E terceiro, para encerrar, a nossa produção entrou em contato com a defesa do médico, mas até agora eles não se pronunciaram. E a expectativa é que o médico se apresente amanhã à polícia. A gente vai continuar acompanhando o caso de perto e trazendo os desdobramentos para você aqui no Cidade Electra.